Música Outro alerta importante para este fim de semana são os ventos fortes com avanço da nova frente fria. Essa frente fria é rápida e forte, vai atravessar o sul do Brasil e pegar grande parte da região sudeste. Vamos dar uma olhadinha aqui nas maiores rajadas de vento estimadas. Então já para este sábado, rajadas entre 70 e 90 km por hora no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, rajadas entre 40 e 60 km por hora. Toda esta faixa do Brasil, então, no risco de fortes rajadas de vento. No domingo, ventos fortes ainda no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegando a 90 km por hora. Há tensão na serra, rajadas um pouco acima de 100 km por hora. Paraná e São Paulo também terão uma intensificação dos ventos entre 50 e 70 km por hora. E no Rio, entrada da frente fria, rajadas de 60 a 80 km por hora. Música Música